O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Conhecer outras realidades. Ter um suporte por perto, acessar cultura e tecnologia, sentir-se segura e respeitada. Esses são alguns dos quesitos que interferem no desenvolvimento de uma criança. E quando o cenário é de desigualdade, de medo, preconceito, a identidade em construção pode ser marcada de maneira negativa. A mestre em educação, Márcia Cristina Santos, abordou esse tema na sua dissertação e conversou com várias crianças sobre a interação nos espaços da cidade e aí com essa noção de pertencimento. Ela foi orientada pela professora Valéria Milena Ferreira do Programa de Pós-Graduação em Educação aqui da UFR. E é com elas que eu converso hoje. Sejam muito bem-vindas ao Intese. Obrigada. Primeiro de tudo, Márcia, qual que é a sua pergunta de pesquisa? O que você quis responder? A minha intenção era responder como as crianças constroem as suas redes de interdependência, considerando a relação delas com os espaços do bairro que elas vivem e da cidade. E eu fiz, para responder essa pergunta, eu realizei a pesquisa em dois bairros diferentes de Curitiba, um na região norte e outro na região sul da cidade, e considerei o pertencimento racial dessas crianças. Então, como que as crianças brancas e negras constroem suas identidades no contexto do bairro e da cidade de Curitiba. Certo. E da onde que veio essa ideia? O que que te motivou a realizar essa pesquisa? Quando eu ingressei no mestrado, eu já tinha uma carga de conhecimento em relações étnico-raciais, da graduação, eu sou da primeira turma de cotas da Universidade Federal do Paraná, eu ingressei em 2005 no curso de Química e acabei não ficando e depois mudei para Ciências Sociais. Durante a minha formação em Ciências Sociais, eu estive sempre em contato com o NEAB e sempre participando de debates sobre esse tema. Então, eu concluí a graduação construindo uma monografia sobre as políticas de ação afirmativa, mais especificamente as cotas raciais na universidade nos anos de 2005 a 2012. E com essa pesquisa eu consegui perceber que a maioria das pessoas, das vagas destinadas a cotas raciais na universidade, elas não foram ocupadas nos primeiros anos, porque os jovens negros sequer chegavam a se inscrever no vestibular. Então, as vagas sobravam, inicialmente elas voltavam para a concorrência geral e depois elas foram deslocadas para a cota social. Então, o sistema de cotas no início acabou incluindo mais pelo recorte social do que pelo racial. E daí, quando eu comecei a construir esse trabalho, eu li alguns textos que diziam que existia um distanciamento simbólico entre o jovem negro e a universidade. E isso me despertou interesse. Então, como eu entrei no mestrado em educação e fui estudar a infância, eu imaginei que estudando a infância seria um jeito de perceber como que esse distanciamento está sendo construído. Porque ele não vem do nada, né? Ele é uma construção, talvez, que venha desde a infância. Desde a infância, sim. Aí, professora, essa pesquisa da Márcia, ela também está relacionada aí a uma pesquisa maior, né? É uma pesquisa guarda-chuva. Professora, pode falar um pouco? Posso, sim. Com prazer. Na verdade, há uns oito anos atrás, tem a ver com um pouco mais de tempo, a minha tese do doutorado foi analisar os discursos da cidade, essa cidade modelo, e comprovei ali que essa cidade modelo, ela é um modelo um pouco de exclusão com relação às classes populares e à questão racial. Então, já desde a tese, mas eu analisei isso em termos curriculares, como é que o Curitibim, ou lições curitibanas, ele vai construindo todo um... como o campo da educação vai ajudando a construir um projeto de cidade que é bastante excludente em alguns aspectos. Depois eu fui analisar professoras, analisando como as professoras dão aula, e num terceiro passo, então, que é esses oito últimos anos, a gente passa olhando como as crianças constroem suas relações com o bairro e com a cidade. Então, essa pesquisa grande que a gente tem, a gente trabalhou em todas as regionais, trabalhando em três escolas em cada regionais, com 27 escolas, trabalhando com questionário, depois com conversa com criança, com desenhos, com observação dos bairros, com uma equipe, ali um esforço grande, com cinco, seis pessoas, sem muita verba de pesquisa, mas na raça a gente foi trabalhando uma porção de coisas com relação a isso. Então, por exemplo, na pesquisa maior a gente vê diferenças entre o norte da cidade e a matriz, crianças que têm acesso ao museu, ao shopping, ao parque, a praças, a uma série de equipamentos, nem todos, alguns ligados ao privado, alguns ligados, muitos ligados ao espaço público. Quando você vai descendo para o sul da cidade, cada vez menos, quando você vai para o extremo sul da cidade, cada vez menos. Então, aí tem a ver um pouco depois com o que a Márcia fez. Então, a gente comprova uma diversidade, uma cidade com poucos equipamentos, cada vez que desce, e depois em cada bairro, uma surpresa para nós foi que em cada bairro a gente também consegue perceber que a pessoa que mora na região bacana do bairro, na região mais central, perto de equipamentos, perto de rua movimentada, enfim, naquela parte, no núcleo do bairro, ela também tem acesso a uma série de coisas, coisas que as outras não, e descobrimos que cada bairro pesquisado tinha uma favela ou uma região de vulnerabilidade social. Então, essa foi a primeira parte da pesquisa, a gente trabalhou bastante em cima desses dados, e em um segundo momento a gente diz, bom, agora precisamos de uma meninada que vai pegar vários aspectos, e um dos aspectos que a Márcia pega é porque a gente diz, bom, a periferia tem cor, ela tem uma discussão de gênero, porque as meninas com relação ao corpo, elas se fecham, elas correm, porque aí, né, ah, eu vou na padaria, mas eu tenho que ir correndo. Tem uma menina da pesquisa que olha o peito e diz assim, ah, mas é porque eu tenho peitinho, então eu já estou crescendo, já sou mocinha, e não posso ficar correndo, não posso ficar andando pelo bairro porque meu pai não deixa. Então, a gente primeiro descobre uma questão de gênero, a gente descobre depois que quanto mais você desce, mais a periferia tem cor e ela é negra, né? Então, aí a Márcia, conversando com ela, a gente chegou a essa ideia, vamos pegar um bairro e tem uma concentração, depois ela vai contar mais em detalhes, né, mas uma concentração maior de pessoas brancas e um bairro que tenha um maior número de pessoas negras. E é ali que a gente começou a fazer, depois ela vai contar. Então, assim, a pesquisa maior nossa sempre está interessada nessa relação criança-cidade, sempre numa relação da política de cidade, o que a cidade está ofertando culturalmente e espaços de lazer, cultura, e depois eu te conto um pouco das redes, o que a gente vai concluindo com relação às redes de interdependência. Eu acho que já vamos mais ou menos entrar nisso, assim. A sua pergunta principal fala em redes de interdependência, né? Em que essas crianças têm ou não disponíveis para elas, de uma forma maior ou menor. Eu gostaria que vocês duas comentassem um pouquinho sobre o que são essas redes de interdependência. Acho que eu explico no maior, daí a Márcia conta o detalhe exatamente, que é muito bacana, da pesquisa dela. A gente trabalha com um sociólogo alemão, judeu-alemão, que é o Norbert Elias, que trabalhou a sua vida inteira analisando as redes de interdependência que formam configurações sociais. Então, qual que é a ideia dele, né? Todas as pessoas são interdependentes, elas são ligadas umas às outras por redes, e essas redes formam configurações. Essas configurações podem ser a configuração do que a gente está fazendo aqui, de uma sala de aula até uma cidade, um país, né? Então, vai depender do tipo de pesquisa que você faz. Então, a importância dele observar que... Por que ele fala em redes de interdependência? Porque ele discorda da ideia desse sujeito despregado da sociedade, que poderia... Descolado. Descolado, que seria um indivíduo que eu posso explicar ele sem a sociedade, e discordava imensamente das pesquisas que faziam generalizações. A sociedade... Então, por exemplo, nós é Curitiba, é assim porque não sei o quê. Ou que eu tiro Jaime Lerner, que fez a cidade. Seram dois exemplos, por exemplo, pegando um prefeito, pegando uma figura importante do momento, eu não posso explicar a cidade por uma pessoa e nem por um social... Perfeito. Então, a rede de interdependência, ela resolve, ela mostra que o indivíduo pode alterar as redes, mas ele também está preso nessas redes. Tem influência, né? Tem influência. Ele influencia a rede, pode mudar, mas ele também tem uma influência toda nessas redes, né? E que ela é esse, então, né? É, aí na Márcia... Quando eu vou estudar as crianças, eu tento identificar as redes que elas constroem, né? A partir das relações sociais que elas estabelecem. Então, eu parto da ideia que quanto mais elas circulam pela cidade e pelo bairro, mais redes maiores, mais amplas são as redes delas. Então, eu começo a observar, a conversar com as crianças, questionando sobre os espaços que elas costumam frequentar. E dentro das conversas, como são perguntas abertas, elas vêm trazendo detalhes das relações que elas estabelecem nesses espaços. É, eu vou na casa de um familiar, né? Isso. Eu vou na casa de um amigo. Exatamente. Ou, enfim, elas mesmas vão tecendo, né? Isso mesmo. Tecendo essas redes. É, nos espaços da cidade, né? Elas vão falar dos parques públicos, né? Daquilo que tem nas regiões delas, mas elas também demonstram muito senso crítico, né? Porque elas vão lá e falam assim, olha, isso aqui não tá legal. Isso aqui eu não concordo. Isso eu não aceito, né? E é isso que eu queria pegar das redes, né? E daí a gente chega à conclusão que quanto mais amplas as redes das crianças, é, mas elas têm possibilidade de articular, de ter argumentos, né? De contestar, de não aceitar a situação que tá sendo imposta. De comparar também, né? De comparar, né? Essas redes, elas interferem totalmente na vivência delas no dia a dia, né? E aí a tua pesquisa, ela dá um destaque muito interessante pra voz dessas crianças, né? Essas conversas, então, elas são abertas, você possibilita aí elas dialogarem. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua escolha de dar bastante voz, bastante peso pra essa questão do trabalho. Essa ideia a gente tira da sociologia da infância, né? Que a gente tá usando a sociologia da infância e um dos princípios da sociologia da infância é que a gente dê voz à criança, né? Que a criança seja o sujeito e não o objeto da pesquisa, né? Então, a ideia é dar voz a essa criança e ouvir o que ela tem a dizer. Então, se eu fosse com o questionário fechado, provavelmente eu não teria captado tantas coisas que eu consegui captar, como eu consegui, né? Deixando elas falarem livremente. E as crianças, quando elas sentem confiança, elas se abrem. Elas vão contando. E elas vão contando. E, assim, se não fosse a limitação do tempo do mestrado, provavelmente eu teria conseguido descobrir muito mais coisas. Mas tem que contar com a habilidade da Márcia. A Márcia é uma excelente pesquisadora. Acho que a formação nela na sociologia veio depois pra nós na educação. Ela veio muito pronta e com uma sensibilidade incrível. Então, em poucos momentos que ela teve, porque o mestrado passa muito rápido, né? Ela tinha muitas crianças pra conversar. Mas, assim, a sensibilidade dela como pesquisador, porque pra conversar com a criança, essa história que a gente diz dar voz à criança, mas, na verdade, é dar voz, mas, na verdade, a criança fala, né? Não precisa dar voz a ela. A gente tem que ouvir, né? A Márcia tinha essa coisa que é muito espetacular de ouvir a criança, de se colocar sem hierarquia, porque se você coloca como adulto, imponente, né? Que olha de cima pra baixo pra criança, acabou a pesquisa. Então, ela teve essa sensibilidade incrível pra trazer, em tão pouco tempo, tantos dados bacanas das crianças. As crianças se sentiram muito insegurança em falar com a Márcia, né? Pra gente fechar esse primeiro bloco, que passa muito rápido, foram crianças de 9 a 11 anos, né? De dois bairros diferentes. Então, eu queria só que você explicitasse que bairros foram esses, que crianças foram essas. Tá. Os bairros escolhidos foram Santa Felicidade e Campo de Santana. Norte e Sul. Norte e Sul, né? Exatamente pela condição que a professora explicou no início, né? Dessa desigualdade entre os bairros. de equipamentos, né? Foram 12 crianças de cada bairro, 6 crianças brancas e 6 crianças negras, né? A idade de 11 anos foi porque a gente queria pegar... A gente já tá tentando aumentar essa faixa da área, né? A gente não trabalha... Apesar de a gente estar usando a sociologia da infância, a gente não é do grupo que trabalha com essa idade específica e essa idade que a gente trabalha mais no grupo. E a pesquisa geral foi realizada com crianças nessa faixa etária. Com crianças que a gente pressupunha que tivessem um pouco mais de autonomia, que dariam respostas pra nós analisando a sua própria ideia de bairro, porque elas já saem sozinhas na padaria, no mercadinho, né? Então seriam crianças que a gente pressupunha que já estariam vivendo o bairro de uma forma mais intensa. Além disso, tinham os dados do CIMARI, que foi a avaliação municipal que tinha sido aplicada, que abrangia exatamente essa faixa etária. E esses dados que nos deram condições escolher a escola, porque as crianças responderam um questionário onde elas se autodeclaravam, né? Diziam qual que era a cor delas e eu consegui escolher a escola com o maior número de crianças negras no sul e o menor número de crianças negras no norte, que era o meu objetivo inicial. Cabia aí a sua objetiva, né? Isso mesmo. Maravilha. Tem muitas questões ainda pra gente conversar, mas a gente vai pro intervalo, né? A gente faz uma pausinha. Essa foi a primeira parte do programa em tese de hoje. Eu converso com a Márcia Cristina dos Santos e com a professora Valéria Milena Ferreira sobre a infância, as relações étnico-raciais, as identidades, os espaços públicos. Então, a gente faz essa pausa e volta já. Márcia Cristina dos Santos Márcia Cristina dos Santos A construção da identidade começa lá na infância e diversos fatores fazem parte desse desenvolvimento. As desigualdades sociais, a falta de segurança e o racismo influenciam o modo como esses pequenos irão olhar e se portar no mundo. Mas qual é o peso dessas interferências? A pesquisa da Márcia Cristina dos Santos foi pra salas de aula à procura de respostas pra essa pergunta sobre a orientação da professora Valéria Ferreira. E nasceu a dissertação no programa de pós-graduação em educação, tema do Em Tese de hoje. A gente continua aqui. Márcia, professora, essa relação com as redes de interdependência, ela implica aí na ideia de pertencimento dessas crianças, né? Eu queria que vocês tecessem um pouco essa relação, essa conexão. Acho que vai você. Então, assim, uma das primeiras coisas, das primeiras dificuldades que eu tive quando eu fui pra campo é que as crianças se autodeclarassem negras. Então, eu escolhi de acordo com o fenótipo, então foi uma heteroclassificação, né? Eu olhei e escolhi essa, né? Seis crianças negras, seis crianças brancas de cada escola. E quando eu chegava a perguntar pra elas Ah, qual que é a sua cor? Elas me diziam assim Ah, eu sou marrom. Eu sou moreninha. Ah, eu sou um pouquinho mais clara do que a minha mãe. Ah, eu sou parecida com você. Ou não, né? Exatamente. Algumas respostas. Então, não tem uma... Se não tem esse direcionamento, né? Ah, é isso, eu é aquilo. Elas ficavam... Isso. Como não era a resposta... Isso, fechada. E se fosse resposta fechada? Porque em alguns momentos eu acabo perguntando Mas você é negra? Você é branca? Elas ainda assim têm receio de responder por causa do estigma que carrega a identidade negra, né? Então, assumir uma identidade negra é assumir todo o estigma que vem junto. Então, essas crianças elas tentavam fugir disso utilizando classificações ambíguas classificações, assim o moreno, né? Por exemplo, que foi a mais utilizada que pode ser usada tanto por uma pessoa branca de cabelo preto quanto por uma pessoa negra. e foge dessa ideia de ter que dizer eu sou negro, né? Então, com isso eu percebi que essas crianças elas tinham dificuldade em construir, em assumir essa identidade negra. Então, de todas as crianças negras que eu conversei apenas duas se auto declararam negras. E daí eu vou para a teoria, né? E no decorrer da conversa a gente vê que algumas delas a teoria explica, né? Todo o contexto histórico, né? Que está ali dentro da construção da sociedade brasileira. E quando eu começo a conversar com elas aí vem vindo outras coisas do tipo eu queria ser branca, né? Ah, eu não gosto de mim, né? Me chamaram de negra e feia, né? Tudo isso... Exluem na escola, né? Exatamente. E daí dá para perceber que elas tiveram muita dificuldade, né? Aí dá para explicar essa dificuldade de se assumir, né? Com essas coisas que vieram depois. E aí isso influencia justamente nessa ideia de pertencimento, né? Exatamente. de querer ser diferente para se adequar a alguma questão ou não se sentir pertencente a... Isso. O corpo branco como norma e se eu não sou esse corpo, né? É como se eu estivesse longe do ideal da sociedade, né? E é muito complicado como isso vem já dessa idade, né? Depois, como é que esse adulto vai se sentir na sociedade? Como é que ele vai se ver, né? Como é que esse direito de pertencer ou de não pertencer ou essa sensação de exclusão, né? Isso vai reverberar ao longo da vida dessa pessoa, né? A identificação disso na infância mostra que é uma construção social, né? E a gente estava dentro de um espaço escolar apesar de não ter sido o nosso objetivo inicial, né? Foi o jeito mais fácil que a gente encontrou de chegar às crianças e elas, quando contam isso elas falam da violência, né? Ou das micro violências que elas vão sofrendo e a escola é um dos espaços onde elas mais sofrem com essas questões e a família aparece como um segundo espaço onde elas são mais recorrentes também. Então a gente achava que dentro da escola a gente sabia muitas coisas existiam muitas pesquisas e que fora a gente ia descobrir que talvez no espaço mais fechado privado ou no parque ou no shopping ou na praça que também tivesse e a Márcia descobre que justamente nos espaços onde ela está mais sistematicamente com mais crianças que é a escola ou na casa é que o racismo acontece de forma mais intensa. Então a gente esperava encontrar lá fora mas de novo a escola é um espaço muito de exclusão ainda, né? Hostil, né? Muito hostil para as crianças negras, né? E assim, pensando em espaços que também tem problemas fora, né? Como muitas delas relatam a questão do medo de não poder sair brincar no parque ou por até não ter esse espaço próximo, né? E aí seria a escola justamente esse lugar de acolhimento, né? De poder se relacionar e pertencer e aí no fim até a própria escola não vai ser esse lugar. Isso. E tanto para as crianças brancas e negras de novo a história, né? Quanto mais periferia mais a situação de violência de insegurança de ter visto a morte de perto, né? Do vizinho que morreu enfim, elas vêm trazendo histórias e aí é uma situação que brancas e negras sofrem quanto mais na periferia e as negras muito mais porque daí duplamente, né? Porque aí nesses espaços acontecem mais situações de racismo e aí aproximando da escola da casa isso também é mais duro então cruzar a questão das relações raciais com o território a gente consegue ver um duplo uma dupla exclusão, né? Então, assim que espaços de interdependência foram esses que vocês perceberam na pesquisa ou que não existem? O que elas relataram? Elas falam que já foram ao teatro mas só uma vez com a escola que passam bastante tempo em casa fazendo a lição às vezes arrumando a casa o que foi possível perceber com essas conversas? Então, eu acho que antes de responder eu acho que é bom a gente também não tomar cuidado para a escola não ficar mal vista claro porque ao mesmo tempo que acontecem essas coisas a escola tem uma legislação e existem tentativas de colocar essa legislação em prática e isso tende a melhorar pelo menos a gente não pode ser pessimista em relação a isso mas o que a gente percebe por exemplo um lado positivo da escola é que boa parte principalmente das crianças da região sul as saídas dela do bairro é através da escola por conta da escola né? Então, a visita aos museus aos teatros aos parques elas acontecem por iniciativa da escola as famílias da região sul elas ficam muito mais talvez ilhadas né? Então, tem dificuldade de transporte né? Na região tem poucas ofertas você não tem espaços de lazer no bairro que eu pesquisei tinha um parque recém-inaugurado e era aquele espaço onde todo mundo aproveitava muito né? não tem espaços esses espaços ditos culturais né? Não tem bibliotecas não tem teatros então as crianças elas ficavam na escola elas iam pra escola de manhã e a atividade fora do horário escolar também era na escola e se a escola não oferecesse esse recurso provavelmente elas ficariam em casa e não teriam o que fazer e também o cuidado com a questão cultural a gente também não estava só preocupado em pegar esses equipamentos culturais ditos consolidados então o museu o teatro mas na pesquisa geral e a da Marcia também a preocupação de ver esses micro espaços construídos pelas crianças então na pesquisa geral aparece o mercadinho quando fecha no domingo eles vão brincar de skate carrinho de rolimã andar de bicicleta então a nossa preocupação não era também jamais tentar entender somente os espaços legitimados mas também aqueles outros que as crianças constroem então tanto na pesquisa geral quanto na Marcia vai mostrando o que precisa para essa criança poder nela precisa estar segura então uma das nossas pesquisadoras observa a Solange Pacheco por exemplo observa no Pilarzinho lugar onde tem muitos parques muitos espaços verdes e que dois três perfis de escola que ela pegou com crianças então de regiões mais próximas mais centrais do bairro as crianças utilizam e a criança da favela de uma região mais vulnerável está bem pertinho do parque está bem pertinho da praça mas também não pode participar questão do tráfico da violência então quem pode participar mesmo num lugar bem verde a criança não pode mas quanto mais para o Sul é o acesso e quanto mais para o Sul menos tem como a Marcia falou o Sul vai ficando muito difícil porque não tem os equipamentos ditos legitimados e mesmo os não legitimados aqueles micro espaços que as crianças constroem elas também constroem só para dentro do portão só para dentro do condomínio porque para fora elas não podem sair minha mãe não deixa eu sair brincar ou eu fui na paradaria rapidinho ela nem acreditou que eu fui isso então existe toda essa essa não é só a questão do acesso né isso quando a gente olha para Santa Felicidade por exemplo a gente consegue perceber que tem aquele uma infinidade de coisas né de espaços sendo ofertados e algumas das crianças não tem acesso a nenhum deles e daí é aquela criança que diz ah meu pai trabalha muito no fim de semana ele está cansado e não pode levar a gente né então não é só a oferta né tem outras condições as condições da rede daquela criança e daí dá para entender bem a situação da rede né não é só o dinheiro mas é uma composição de coisas na rede de interdependência da criança que faz por exemplo uma menina que depois ela vai contar né que pode ir em vários lugares porque a situação dela a rede deixa e uma outra que não consegue se movimentar não é só o dinheiro é o cansaço não é só o cansaço é porque o pai não dá a mãe o irmão mais velho que poderia estar levar também não leva a questão do medo a questão do tráfico muitas vezes né Marcia que criança é essa que a professora é? Ah é? Eu estou louca para ela porque ela gosta muito porque quando a gente vai fazendo a gente cria algumas expectativas né e daí a nossa expectativa era chegar lá e encontrar um padrão e a gente não encontrou esse padrão né a gente encontrou várias crianças diferentes e daí tem essa criança que eu chamei de Alica né na pesquisa que ela é uma menina negra que faz atividades diversas que tem um cabelo afro que ela vai tratar de três em três meses em São Paulo que ela conhece todos os museus e todos os parques da cidade é a única criança negra no período da manhã na escola ela é a única criança de pele mais escura da escola né então eu peguei crianças negras mas considerando a divisão do IBGE pretas e pardas ela seria a única preta da escola então e mesmo assim ela é o destaque da escola todo mundo gosta é a menina que tem o blog que tem que faz teatro que faz inglês natação né tem a camiseta da Frida Kahlo defende sabe toda a história da Frida que conta a história da Frida Kahlo do jeito muito bonitinho né porque ela foi lá e que tem interesse por literatura né então e é uma menina negra então em Santa Felicidade que é um contexto né de valorização de etnia italiana né então ela acaba se destacando por ser exatamente o oposto do que eu queria procurar mas a gente não pode esquecer que ela é uma exceção e que também o preço que ela paga por tudo isso né quer dizer uma pressão imensa para que talvez né pelo que dos dados que a gente colhe uma pressão imensa na rede de interdependência dela para ela ser quem ela é então também não é de graça não é né assim o sofrimento de uma construção de uma identidade empoderada sofrimento ou assim o esforço dessa rede o trabalho que a mãe tem o pai tem para construir essa essa a cada dia indo para aula de teatro indo para não sei o que vai e cuida o cabelo a irmã mais velha é a menina que referência que inspira ela né então não é à toa já partindo para o final eu gostaria que vocês comentassem a importância dessa pesquisa tanto no contexto nacional quanto no contexto de cidade em contexto de cidade e a Márcia com relação a pesquisa geral ela nos faz acordar que na relação criança-cidade a periferia tem cor é preciso discutir não dá para pensar como muitos por exemplo na sociologia da infância europeia por exemplo tem certas situações que eles não trazem o que no Brasil é importante para nós trazer a questão racial a questão de gênero então para nós é importante ela trazer essa discussão entre criança e cidade a criança tem cor ela tem gênero ela vive na periferia então para a nossa pesquisa foi importante em nível nacional eu acho que sem comentários porque assim foi super elogiada na defesa na qualificação por essa inovação dela conversar com as crianças acho que menos mas pela relação que ela usa o Norbert Elias e vai construindo as redes com tanto cuidado para daí mostrar essa criança então na relação criança-cidade ela nos traz um aspecto bem importante que é a questão racial e a cidade modelo devia talvez trocar de apelido eu acho que esse é outro aspecto interessante da conclusão é que a criança ela não está tendo todo o seu direito a cidade respeitado a Curitiba modelo talvez fosse um modelo de desigualdade porque é modelo se você olha da região central para cima se você olha para baixo tem muitos problemas que não aparecem não aparecem lá na propaganda bonita que é colocada na mídia cidade idealizada a Curitiba que se apresenta dentro e fora é uma cidade idealizada que não corresponde à realidade que essas relações da criança essa conexão com o espaço com os elos sejam eles elos públicos teatros enfim ou conexões mais pequenas como a professora falou são muito importantes para o desenvolvimento dessa criança sim não tem como você construir uma identidade positiva se você não aprender a lidar com o racismo se você não aprender a superar certas desigualdades então assim como é que eu vou construir uma identidade positiva e ter conhecimento se eu não consigo sair do meu bairro e uma questão bem importante para nós quanto mais essas redes de interdependência são densas e inovadoras e criativas e amplas e com maior mobilidade mais essa criança é reflexiva é crítica tem um posicionamento interessante perante a vida bem pequena já e podendo se abrir para o mundo então o nosso programa de hoje chegou ao fim mas eu gostaria de agradecê-las pela participação e parabenizá-las pela pesquisa que ela ainda tem muitos frutos obrigado pelo convite muito obrigada maravilha bom e se você quiser saber um pouco mais sobre o trabalho da Márcia é só entrar no banco de teses e dissertações da UFPR o acesso é gratuito você também pode seguir a UFPR TV no Facebook no Youtube para saber todas as novidades dos nossos programas muito obrigada pela sua companhia e até mais tchau tchau Márcia 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 Obrigado.